Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar que é a respeito da válvula com regulagem externa, isso mesmo, vamos lá? Pessoal, vamos começar aqui pela embalagem. Eu recebi nessa embalagem aqui, não havia necessidade de uma embalagem tão grande assim, até venho machucado, acabou indo para a Receita Federal e eu paguei um imposto de R$178,00. Poderia ter mandado em uma embalagem menor, como eu recebo as outras válvulas também, tá? Bom, essa é a válvula com regulagem externa. Vem junto um saquinho com vários O-rings, tá? Muitos O-rings aqui e uma mola extra e vem também aqui uma chave Allen. Eu tenho aqui uma válvula que eu costumo indicar muito para o nosso cliente, essa aqui é uma válvula super well, uma válvula que quando você modifica ela te dá muita potência, te dá muita regularidade. E vamos falar a respeito das diferenças básicas entre as duas aqui. Você olhando já vê que essa é mais comprida, vamos ver quanto tem essa aqui. O que interessa para a gente é essa parte até aqui, tá pessoal? Essa tem 63 milímetros, essa daqui tem 84 milímetros, ou seja, 2 centímetros ponto 1 maior. Ou seja, essa válvula aqui, para ela ficar confortável, você vai precisar de um cilindro de 350 cc. Se você colocar um cilindro de 450 cc, ela vai se tornar desconfortável pelo comprimento dela. Peso, vamos ver lá então, pessoal? Isso aqui não vai ser instalado, essa tampinha, esse mini cilindro aqui não vai ser instalado no cilindro, então não há necessidade. A válvula super well pesa 360 gramas, essa daqui pesa 467 gramas, ou seja, 100 gramas mais pesada, tá? Então a sua arma vai ficar mais pesada. Então externamente a gente já verifica aqui, as duas válvulas tem manômetro, bico de encher. Aqui vem a bucha chinesa, dá para perceber também que esse pescoço de rosca aqui é maior, ok? Bem maior, ó, tá vendo? Então as duas também tem manômetro, tem aqui o bico de encher e aqui tem dois parafusos Allen aqui, tá? E a bucha chinesa. Externamente dá para ver que essa válvula é uma válvula blindada, ou seja, você não tem acesso aqui pelo lado de fora, ó, tá vendo? Você não tem acesso aqui pelo lado de fora, que nem essa daqui, que é a super well. Aqui está escrito cricket, tá bom? Ela é blindada. Uma das coisas muito interessantes de falar para vocês é que antes nós vendíamos essa bucha para válvulas reguladoras ou válvulas chinesas. Olha a diferença, ó, aqui serve. Na super well sempre serve. Quando você pega um modelo diferente, ó, não vai, tá? A rosca é mais grossa. Por isso que a gente parou de trabalhar com essa bucha, a gente parou de fazer justamente por causa disso. Muita gente, a gente sempre recomendava a super well, a pessoa ir lá comprava uma válvula de outro tipo e colocava a culpa na gente. Sendo que a nossa bucha é para as válvulas super well. Aí acabamos que a gente adaptou a arma para não precisar mais dessa bucha, usar a própria bucha chinesa aqui, tá? Então, hoje a gente não vende mais isso daqui, nem vai mais nos kits, justamente por esse motivo. A gente recomenda a super well, o cliente vai lá e compra uma cricket e reclama com a gente que a nossa bucha não entra. A gente tem que ficar fazendo repasse e tal e a pessoa não quer pagar essa diferença. E a gente acabou aqui e mudou o sistema da arma justamente por causa disso. Então aqui vai servir a bucha chinesa. Então todos os nossos kits entram a bucha chinesa. Vamos ao que interessa aqui, que é a parte interna, tá? Essa cricket, ela é blindada e eu acho que também está vindo alguma super well que está vindo blindada também, já me falaram, não tenho certeza. Mas essa é blindada, vamos abrir aqui. Ó, você já abrindo aqui, você vê que ela é blindada, tem a molinha e aqui essa partezinha aqui que é onde passa o ar, tá? Que é rosqueado pelo que eu vi aqui. Beleza, rosqueadinho, bonitinho. Vamos mostrar a super well. Nessa outra aqui é diferente. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês. As válvulas regulador, se você não quiser usar isso aqui, para quem faz a modificação, essa aqui é uma válvula modificada, para quem faz a modificação, nem precisa colocar isso aqui, viu? Você pode tirar fora e não precisa não. Tá bom? Como vocês podem ver, ela é diferente porque a válvula regulador não fica mais aqui, fica aqui, tá? Por isso que ele manda essa chave Allen aqui para você soltar esses parafusos Allen. Para você ter acesso, a reguladora. Aonde que é a reguladora aqui, ó? Aqui que é a reguladora, pessoal. Ó como é diferente. Show de bola. Outra coisa que você vai perceber, que aqui também tem os parafusinhos para você ter acesso a outras peças aqui, no qual a gente não tem. Pessoal, a rosca aqui é aqui, ó. É bem aqui a rosca, que vai pegar aqui e aqui que vai fazer a regulagem, tá? Tem um o-ring ali, que é muito importante esse o-ring. Olha só. Como é para ela funcionar, pessoal? Essa mola, caso você queira fazer modificação para essa válvula reguladora dar mais potência, você pode dar, viu? Eu vou fazer isso nessa. Não tem problema, não vou arrancar e colocar o percussor da caçadora aqui. Se você fizer isso, você pode tirar essa molinha aqui, não há necessidade dela. Mas a gente vai fazer apenas a montagem aqui. Ok. Isso aqui seria um cilindro de pressão, mini cilindro. E a reguladora está aqui, ó. Como que funciona, pessoal? Funciona da seguinte maneira. Aqui ela está toda fechada. Ela vai dar 50 bar de saída nesse cilindro. Para cada duas voltas que você dá, lembrando, tem que tomar um cuidado muito grande. Para não soltar isso daqui, ó. Porque a reguladora está nesse anel aqui e não aqui. Isso aqui sempre tem que estar fechado, tá? Então a reguladora funciona assim. Ó, está aqui. Então ela está toda fechada. Está com 50 bar. Aí você vai dar duas voltas à direita. Ela já vai subir para 100, 110 bar. Você dá mais outras voltas e ela vai chegar até 180 bar. Com 200 bar ela começa a vazar justamente aqui, aonde está esses parafusos Allen aqui, ó. Tá bom? Começa a vazar bem aqui onde está esses parafusos Allen. Então, geralmente, você vai conseguir regular ela de 50 bar até 180 bar, tá? Como funciona? Você coloca, regula ela externamente para 100 bar. Usa esse copinho aqui, regula ela para 100 bar. Trava isso daqui, tá? Você regula ela para 100 bar. 100 bar é uma saída bacana de potência. Você regula ela para 100 bar. Fecha esse daqui, ok? Está regulado para 100 bar. Ok. Esse manômetro aqui marca a pressão do cilindro grande. Esse outro aqui marca a pressão desse cilindro aqui. Ok? Ela está regulada com saída de 100 bar? Maravilha! Você quer aumentar a potência? Você solta aqui o parafusinho, né? E vai dando a volta anti-horário aqui assim, ó. Vai dando a volta anti-horário. E ela vai liberando mais ar para cá. Tá bom? É assim que funciona. Tá? Quando você quer diminuir... Ah, eu quero diminuir. Aí, o que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai ter que atirar. Vai ter que usar todo o ar do cilindro até chegar na pressão que você quer. A hora que esses dois manômetros igualar. Você quer, por exemplo, voltar a pressão de 100 bar. Quero voltar a pressão de 100 bar. A hora que esse manômetro estiver com 100 e esse aqui também estiver com 100, você consegue apertar. Você consegue apertar. Caso contrário, você não consegue diminuir, tá? Você não consegue diminuir com pressão alta aqui. Para diminuir, você tem que ir abaixando a pressão dos dois cilindros, desse e daquele lá, até chegar na pressão que você quer. Muito simples de operar. Muito fácil. Recomendo só para quem tem experiência essa válvula. Por que eu recomendo para quem tem experiência? Que vai ter alguém que vai querer realmente aumentar, 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 aumentar com pressão e escapa isso aqui. Se escapar isso aqui, isso aqui vira literalmente uma bala de canhão, tá? Apesar que eu acredito que deve ter um sistema que vai escapar ao ar, mas sempre vai ter aquela pessoa que não sabe mexer e vai querer ir soltando, 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 de repente esse negócio escapa. Então isso aqui é para quem tem experiência com válvulas reguladoras, tá? Para não acontecer nenhum tipo de acidente. Essa aqui dificilmente você vai ter um tipo de acidente, porque você tem que tirar todo o cilindro do ar para fazer regulagem. Então esse não, esse você consegue mexer com o ar dentro dos cilindros, tanto nesse pequeno quanto no outro. Claro que deve ter o sistema aqui a hora que chegar numa pressão que vai escapar o ar. Claro que deve ter, né? A gente depois vai testar. Mas vai que tem um cara que é a orelha seca, mão de macaco, pé de macaco, e abre isso aqui tudo, esse negócio arrebenta na cara dele. E é o culpado aqui é nós, né? E uma das coisas que a gente não quer é ser culpado por ninguém se machucar. Porque é tão fácil de soltar e a pessoa vai querer soltar com pressão máxima aqui ou pressão alta e pode acontecer um acidente. Então eu recomendo isso aqui para quem realmente tem experiência com a válvula reguladora, tá bom? A gente me pergunta a respeito de como fazer o retrabalho aqui. Eu já fiz uma vez, mas vou fazendo essa aqui de novo para vocês. Por quê? Porque essa aqui é blindada. Será que dá para fazer? Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte. Vamos arrancar isso aqui, ó. Ok, está arrancado aqui. Quase o mesmo tamanho do percussor da caçadora. Para quem tiver paciência, pessoal, pode tentar abrir esse furo aqui com uma broca, ó. Deixar passar mais ar, tá? Ah, que não quer colocar o percussor da caçadora, passa uma broca aqui, ó. Começa com uma 3mm. Se achar que ficou fraco, aumenta por uma 4, tá? São 3 furos aqui, você pode aumentar. Se quiser. Eu sou uma pessoa enjoada, eu gosto de usar o que é nosso, o que é mais fácil. O percussor já ficou aqui dentro. Depois que você faz esse retrabalho aqui, nunca mais dá para você usar essa peça aqui, tá? É lixo. Se alguém estiver precisando, tem um monte sobrando aqui. Pega aqui. Broca de concreto, preferência nova, de 8mm. Broca de concreto, apertado. O que eu vou fazer? Vou pulir esse percussor aqui. Ficou bem justo isso aqui. Bem justinho mesmo. Nada que uma lixa não resolva e não fique perfeito. Vamos fazer ele entrar perfeitinho aqui, para não dar vazamento. Ó. Coloca aqui assim, bonitinho. Não aperta. Aperta com a mão. Pega uma lixa. Pessoal, a lixa, ela tem que ser de aço, tá? Para aço. E não pode ser grossa. Ó, já melhorou. Já melhorou, garoto. Já melhorou. É só o seguinte. Vai pegar uma chave Allen abaulada, maior que o furo aqui, ó. Tá? Maior que o furo aqui, abaulada é esse sistema aqui. Você vai vir, ah, não passou no furo? Você tem que limpar lá dentro, porque você passou a broca, para tirar a rebarba. Ok. Vai dar certinho esse retentor aqui. Show, hein? Bom, coloquei o retentor lá. Sem o percursor. Ok. Ok. Amém. Show de bola. Vedou, pessoal. Vedou. Não precisa nem colocar o percursor. Vedou. Ó. Pronto. Essa tá prontinha. Já até descarregou. Show de bola. 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 Primeiro espalho. 297. 262. 291. 162. 297. 291. 291. 11. Ok. A pressão do cilindro grande tá com 240 bar. A pressão da reguladora tá com 100 bar. Ok. Como que a gente vai fazer o aumento aqui. Ajuste externo. Solta-se esse parafuso. Pode soltar. Solta-se esse outro. Essa marcação aqui. Eu fiz para mim saber tá. Que aí é 100 bar. Ó. Vou aumentar aqui a pressão. Quase. Só mexi um pouquinho. Já foi para 140. Vamos colocar eles com 150. Não. Foi muito. Foi para 200 bar. Tá. Muita coisa. Paciência. Bom pessoal. Eu errei aqui. Passou de 200 bar de saída. Vou voltar e ir para 150 aqui. Para mim voltar. Baixar a pressão. Eu tenho que disparar até os dois manões. Vamos ficar igual. Tá. Ainda tá com 220 bar ali. Aqui tá com 160. 170. Vamos experimentar com 160. Aí você aperte isso aqui ó. Ok. Vamos apertar o parafuso. Vamos apertar o parafuso. Vou completar o cilindro lá. 170. O pessoal tá com 170 de saída aqui. E 280 aqui no cilindro grande. Vamos fazer um disparo em alta potência. Ou seja, no segundo estágio. Vamos passar o parafuso. Vamos passar o parafuso. Vamos ver o quanto que vai aumentar. 323. Pancadona hein. Para vocês verem. Uma nota aqui. Da reguladora caiu para 130. Vamos ver com 130. Vamos ver com 130. Quanto vai dar. 319. Será que a hora que eu aumentei passei lá dos 200 bar. Ele só encheu o pó. E depois agora que está fazendo a regular que eu aumentei. Pode ser. Tchau. 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 Foram 11 disparos Máxima 881 Mínima 861 Média de 871 Média 871 com 21 28 frames Mais alto 1067 Mais baixo 1035 Média de 1049 Um spread de 32 fps 11 disparos Chumbo de 1 grama Média de 320 metros por segundo Deu 51 joules Ok? Oi pessoal, vamos falar aqui a respeito da válvula reguladora Com regulagem externa É um equipamento que se você tem experiência Você consegue operar ela tranquilamente Não tem muita dificuldade em operar isso aqui não O único inconveniente que você vai ter Que tem um cilindro menor Para ficar confortável aqui na arma Mas funciona perfeitamente Fiz o retrabalho dessa válvula Trabalhando ela com 100 bar Para ela dar em torno de 290 metros por segundo Então eu fiz esse retrabalho Sem bar E ela dá mais ou menos isso Só que ela tem um probleminha Com 100 bar Ela está retrabalhada Não está original Tá bom pessoal? 290 metros ou 100 bar Porque ela vai dar com chumbo de 1 grama O que que acontece? Eu acho que não dá tempo de encher esse copinho aqui Acaba que chega no ponto que ela dá uma descarga de ar Você dá um tiro Dei 10 tiros No 11 tiros Ela começou a vazar Tá? Ela é uma válvula Que se você retrabalhar ela Você vai ter que trabalhar com 120 bar para cima Quer trabalhar com menos pressão? Aconselho é super o L Tá? Você pode colocar até um cilindro maior Você não vai ter regulagem externa Mas É o mesmo fabricante Tá? O mesmo fabricante Tanto faz se comprar essa Comprar aquela outra Não vai ter problema algum Esse foi o agrupamento aqui Tem mais de 20 tiros aqui Ó Em 10 metros Vocês vão ver Que eu atirei em 100 bar Com 11 tiros ela descarregou Tive que retrabalhar Aumentar a pressão de saída É muito simples aumentar a pressão de saída Aumentei para 130 bar O tiro passou para 320 metros por segundo Sendo que também Nessa distância de 10 metros Dá um agrupamento aí De um dedão aí Com chumbo de estrelas de prata Tá? Estrelas de prata de abododoro 5.5 Só que Fiz um teste Que eu já conheço Este chumbo Já tá pessoal Fiz um teste Que com chumbo De búfalo aqui Da Gama De 1.8 grama Que dá 28 grams Não acertei nada Nem o tiro no centro aqui Nem o tiro Pagou para lá Para lá Para lá Pegou um para cá Apesar que este chumbo Não é bom para agrupamento mesmo Mas é bom para Para fazer cronografagem Então com saída de 130 bar Ele deu aproximadamente 64 joules Então chumbo para você ter força aí Mas não agrupa Fiz o teste Eu já imaginava que isso ia acontecer Coloquei o chumbo Coloquei o chumbo de 1 grama Estrela de prata Já espalhou mais Já espalhou bem mais Por isso que muitas vezes Pessoal Vocês tem que saber analisar Peso de chumbo E analisar Velocidade Não adianta você pegar Um chumbo muito leve Colocar muita velocidade Você não vai ter Olha o tanto Que é abrir o seu agrupamento aqui Pessoal É este aqui do meio Tá Este aqui Este da lateral Aqui é tudo G búfalo Tá Ficou bem maior Que este outro aqui Tá Então vocês tem que prestar atenção Se vocês querem atirar Realmente com chumbo leve Não precisa mexer na bálvula original Então você pode pegar ela aqui Do jeito que ela vem de fábrica Atirar com 100 bar Ou tem muita bar Você vai ter uma precisão incrível Tá Incrível mesmo Mas Retrabalhou ela Você tem que saber O quanto você vai colocar de pressão Porque Você tem que colocar a pressão A velocidade De acordo com o peso do chumbo Senão você não vai acertar nada Então está aqui É uma conclusão final minha Que é Chumbo de 1 gramo Abaixo de 290 O ideal é 280 metros por segundo Tá Chumbo de 1 gramo É abaixo dessa pressão Vai atirar chumbo pesado Você tem que aumentar a saída Aqui de ar Você tem que Trabalhar com a pressão maior Para dar mais potência Deixar o chumbo na velocidade menor E você tem um agrupamento O g búfalo não serve para isso Para fazer agrupamento O g búfalo é um chumbo mais Para atirar A curta distância Mas para cronografar Dá e vocês verem Dá uma diferença grande E o estrela de prata aqui Está dando pau no g búfalo Aí a 20 metros Está dando pau mesmo Atirando a 320 metros Por segundo Essa é a consideração final Da válvula reguladora Retrabalhada Tá Quer força Tem que retrabalhar ela Você quer manter a original Para precisão Deixar ela baixa E ela manter uma constância Muito boa Muito boa mesmo Se eu compraria novamente Como eu já sei trabalhar muito Com essa válvula aqui Eu já sei mexer muito Com essa válvula Superwell Eu prefiro ela Porque o cilindro Eu consigo colocar um cilindro De 450cc E consigo deixar ela mais curta E confortável Tá Então eu ficaria ainda Com a Superwell É a minha indicação Mas São duas coisas Que eu desabono Nessa válvula Se você não tem experiência Aconselho aquela outra É mais seguro De você trabalhar E se você Quer mais tiros ainda É essa outra aqui Porque senão Ela fica muito longa Ela fica quase Dois dedos Mais longa Com esse cilindro aqui Fica muito desconfortável Tá bom Essas considerações finais Da válvula reguladora Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau